Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que isso seja. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer bronzeado falso, aquelas marquinhas falsas, principalmente para as meninas, né? Que fica, tipo, muito bonita, muito bonita. Se você quiser aprender como fazer isso pelo aplicativo PicsArt, continua assistindo esse vídeo. Então, roda a vinheta e vamos para o vídeo! Abrimos o aplicativo PicsArt, é muito fácil, gente. Vamos colocar a foto que nós queremos. Se você quiser colocar, tipo, uma selfie que apareça bem o post, tipo, mais para cima, assim, que é para mostrar. Vem efeitos, é uma coisa muito fácil, muito simples de fazer. Vem correções e vem bronzeado. O quê? Quanto mais branco, quanto mais clara a sua pele for, quanto mais clara a sua pele estiver, mais escuro vai ser esse negócio aqui, ó. Se a sua pele for mais escura, pode botar assim. Assim, depende muito do bronzeado que você queira. Também que tem, se você quer um bronzeado, aqui é um bronzeado mais assim. Mas eu vou escolher esse daqui, de acordo também com a pele da menina. E a gente pinta a pele. Somente a pele. Ó, tipo, gente, é uma coisa muito fácil de fazer. Fácil demais. Esse vídeo até vai ficar bem curtinho, porque é uma coisa muito fácil. Agora, já tá tudo pintadinho, bem pintado, como se estivesse tudo bronzeado. A gente vem na borrachinha, coloca na dureza 84, eu vou colocar na dureza 84. É 78, pra ver o 4 ficar bom. E vamos no tamanho... E vamos no tamanho 40. Agora já é assim. 40. Tá. Deixa eu ver aqui assim. E a gente faz, tipo... Desenha como se... Como se fosse um biquíni. Você desenha como se tivesse uma marquinha mesmo. Tá vendo, ó? De biquíni. Aí vai de acordo qual o estilo seria o seu biquíni. Aí vai de acordo com você, né? Eu vou fazer um biquíni mais clássico mesmo, né? Eu vou fazer aqui nela um biquíni mais clássico. Eita, ficou... Um X. E é uma coisa tão fácil de fazer, tá vendo? Pode ser tomara que caça o biquíni, mas no caso desse não vai ser. Tomara que caia, não. Vai ser o biquíni mais clássico. Aí nós viemos aqui, abaixamos o tamanho, porque é pra tipo... É tudo no zoom aqui, tá, gente? Que é pra fazer a alça. A gente tenta fazer a alça, ó. Bem... Com a trouxinha, é. Não ficou tão perfeitinho, tá, gente? Mas dava cuidado. Eu tô apagando aqui porque é tipo... O bronzeado ficou... Pegou aqui, ó. Não ficou tão perfeito. Mas tipo, é mais ou menos isso, gente. Aí você vem aqui e salvar. É um vídeo bem curto, porque é muito fácil. Vem aqui e salvar. Caso você não tá perfeito, queira deixar a pele mais escura. Que é um bronzeado daqueles bronzeados foda. Vocês vêm aqui em correções de novo. Bronzeado de novo. E só pega essa parte aqui, ó. Essa parte daqui. Não. Você faz de tudo pra não pegar, ó. O biquíni. Porque se você quiser, caso você queira, né? Deixar mais escuro. Sua pele. Aí você vai descontar a gente se você quiser, né? Você tem que ter cuidado pra não ficar muito falso, né? Aí você vem aqui e salva. E fica muito... Porque o desenho não tá tanto feito aqui, mas você desenha bem bonitinho, ó. Fica muito bonita. Então você vem aqui. Salva. Ficou umas borginhas aqui. Como se fosse, mas... Salva. Vai de acordo com a sua foto. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo bem curto. Né? Foi um vídeo bem curto. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o like. Que ajuda muito. E desculpa se você está escutando algum som de fundo. Fora a música. Sabe tudo aí. Porque tá muito barulho aqui. E não tem como gravar. Tem que ser hoje. Tem que gravar hoje. Porque eu já tenho que... Eu ainda tenho que postar hoje. E se inscreve no canal. Porque eu tô ainda no comecinho. E a sua ajuda vai ser... Vai ajudar muito. A sua ajuda vai ajudar muito. Olha isso. E é isso. Muito obrigada. Por ter assistido o vídeo até aqui. Beijos. Tchau. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.